Olá pessoal, meu nome é Cecília Marques e a dica do vídeo de hoje é como eu faço o vinho de sucupira para combater dores articulares. Já vou aproveitar e vou convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal e tocar no sininho. Você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like. Pessoal, vocês vão precisar do vinho, né? Eu estou usando aqui o vinho branco suave, pode ser também vinho branco seco ou vinho tinto seco ou vinho tinto suave, aí vai da sua preferência. Vocês vão precisar do vinho, no caso, e de semente de sucupira. Eu estou usando aqui a semente de sucupira da grande e existe também a semente de sucupira, aquela menorzinha. Para essa receita, pessoal, vocês vão precisar de 10 sementes de sucupira, se for da grande ou 12 sementes de sucupira, se for da menor. Vamos fazer? Vocês vão abrir, vão tirar um pouco para colocar a semente. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Qualquer coisa, a gente retorna. E vai colocar, pessoal. Na verdade, a única dificuldade vai ser em quebrar a semente, porque ela é muito dura. Dá uma olhada como eu quebrei a minha. Deixa eu afastar aqui. Com uma marreta, dá uma olhada. E a faca, ela tem um óleo, dá uma olhadinha. Se você tiver um alicate, você pode estar usando o alicate. Então, vocês vão pegar a semente, vocês vão quebrar ela, quanto mais quebradinha, melhor. Vamos colocar? Aqui tem 10 sementes de sucupira. Pessoal, a semente de sucupira, ela é analgésica e ela é anti-inflamatória. Ela trata artrite, artrose, artrite hematóide, reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores articular, bursite. Tudo que envolve osso, ela alivia a dor. Ela é ótima também para esporão. Ela combate úlcera e gastrite. Ela também, pessoal, ela é excelente para controlar o ácido úrico, gota, para deixar estabilizado, no caso. Ela também é ótima no tratamento da asma. Ela auxilia no tratamento da asma. E ela também é ótima como anti-inflamatório, como infecção de garganta, infecção na próstata, infecção nos ovários. Ela também é ótima para combater infecção urinária. E ela também, pessoal, ela é excelente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, ela é muito boa também para diabético. A semente de sucupira, ela é uma maravilha. E, se vocês nunca viram, dá uma olhada. Ela tem um olhinho, que é esse olhinho que vai ser soltado no vinho e que vai fazer todos esses benefícios. Quanto mais pequenininho cortar, melhor, para poder caber todinho no vidro. Senão, ela entra com dificuldade, igual essa daqui, ó. Vamos lá. Aí, entrou. Essa aqui, eu acho que vou ter que quebrar um pouquinho mais ela, que ela está... Então, tem que me dar uma pausa. Já quebrei. Agora, ela entra. Aí. Tampo. O que que eu faço agora, pessoal? Dá uma olhada. Vou botar um pouquinho daquele vinho aqui no caso. O que que eu faço agora? Agora, levo para o armário, um armário escuro e deixo lá por 15 dias. Sempre vou lá e dou uma chacoalhada. Passou os 15 dias, pessoal? Eu prefiro deixar por 15 dias. Passou os 15 dias, como é que eu vou tomar? Três colheres de sopa, duas vezes ao dia. Três colheres de sopa, pessoal, vai dar, no caso, meio copinho de café. Meio copinho. Esse copinho aqui, no caso, ele é a mesma quantidade desse aqui, né? Vai dar aqui, ó. Meio copinho de café. Eu já tenho um aqui pronto. Esse aqui eu fiz vinho tinto, vinho branco seco, né? Para você ver que não tem... Tanto faz seco como ou suave ou tinto. Eu, quando faço para remédio, eu prefiro estar usando o vinho branco. Ou seco ou suave, aí tanto faz. Esse aqui já está pronto. Dá uma olhadinha aqui. Meio copinho de café, que vai dar três colheres, duas vezes ao dia. Pelos 15 dias. Para quê? Para o corpo não se acostumar. Porque se você tomar diretão, o seu corpo pode se acostumar. E aí, quando você realmente tiver aquela dor intensa, e você for tomar, pode ser que não faça efeito. Porque no nosso corpo, a tendência é se acostumar. Ele é amargo, mas tem um cheirinho amadeirado. Mas vale a pena estar tomando, porque elimina muito as inflamação e as dores articulares. Lembrando pessoal, faça por uns 15 dias, faça por uns 15 dias, dá uma pausada, daí depois você pode estar retornando de novo. Ou então, tomando só quando, no caso, você tenha dor. Para o seu corpo não se acostumar. E quando você precisar, o vinho de sucupira fazer efeito. Então, essa é a minha explicação, como é feito o vinho de sucupira. Se você gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!